Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é o seguinte, a Eloazinha, ela tá querendo que eu grave aqui pro meu canal a rotina da tarde da ela e o bebezinho dela, né Eloá? É. Aí, já que ela quer tanto a rotina da tarde dela cuidando dessa bebezinha, como é o nome dela? É, de Duda. De Duda, eu vou gravar aqui pra vocês, tá bom? Ela tá com a bebezinha agora, né, ó. Agora, gente, é a coisa que eu vou trocar a fralda. Vai trocar a fralda? Aí, gente, eu vou gravar essa rotina da tarde que a Eloá tem com essa bebezinha que ela tá fazendo agora, né, trocando a roupa. Eu já troquei, quer dizer. Colocando. Colocando ela pra dormir. Não, ela já dormiu. Piteando o cabelo. Agora, gente, eu vou trocar a fralda. Aí, agora, chegou a hora de trocar a fralda, gente. Então, deixa aqui, ó, bastante like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e me seguir no Instagram dia a dia com a Amanda. Então, bora lá pra essa rotina da tarde com a bebe da Eloá. Bora lá, vamos lá. E, nesse momento, a Eloá tá lutando aqui pra tirar. Que difícil. Tô assim mesmo. Não, mãe. O quê? Tira a calça. Tira a calça. Não, vou ficar assim mesmo pra depois botar. Vou ficar sem calça mesmo. Meu Deus. Coitada da boneca, minha filha. Gente, ela é de pano, tá bom? Ela é de paninho, né? Tu vai fazer o quê, Lola? Tu vai tirar a fralda? Ela vai botar a mesma. Ah, então vai. Tira e bota a mesma. Oh, meu Deus. Ela vai tirar a flaldinha e vai colocar a mesma, pessoal. Ué, ué. Eita, ela se pra onde? Eita. E olha só, e ela deixou a filha dela aqui, ó. Ela deixou a filha dela aqui. Tá dormindo, né, Duda? Você tá dormindo? Cadê a mãe, meu Deus do céu? Corre, corre, mamãe. Corre. Você deixou a sua filhinha aqui na cama, dormindo. Deixa eu tirar. Vai usar o lenço, né? Uhum. Tá limpando. Ela fez o número um ou o número dois? Número um. Hã? Ela fez xixi. Fez xixi? Uhum. Ah. Aí agora vai... Aí agora vai colocar a mesma. Aí agora vai colocar a mesma, que ela não é nem sabida, né? Isso. Isso é pra não gastar fralda, né, Eloá? É. Muito bem. Tá economizando. Aí ela tá botando ali, ó. Isso. Muito bem. Agora vamos colocar a calça dela. Eita, eita. Coitado da boneca. Ela tá descontrolada pra botar uma calça. Gente, coitada da bebê. Meu Deus. Eu não sei botar calça. Eloá, cuida que a bichinha é novinha, meu amor. Nossa. Eita, danada. Tá cabelo. Como a bichinha ficou? Ai, meu. Ué, ué, ué. Tá chorando, mãe. Você conseguiu colocar a calça nela? Uhum. Aí você vai fazer o quê agora? Ei, ei. Deixa eu ver se ela conseguiu. Ah, conseguiu. Ó, gente. A gente comprou essa calça aqui, ó. Essa levezinha lá no mercado que abriu aqui. E deu super certo nela, né? Deu direitinho na dúvida, né? Só que a blusinha eu não sei onde é que tá, né, Loá? A gente comprou esse conjuntinho e não sabe onde é que tá a blusinha, né? Essa calça foi de junto que eu comprei. Isso. Só que eu não sei onde ficou, né, a blusa. Ficou, né, a blusa. Ficou, né, a blusa. Ficou, né, pra botar o pijão. Pra botar o pijão. Isso. Agora eu tenho que fazer... E agora o que você vai fazer? Vamos brincar um pouquinho com ela lá na cozinha? Agora é hora de brincar. Tá, vai. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai. Vamos lá. Vamos ver a tarde da Eloá com a bebê Duda. Aí o brinquedinho dela, ó. Como vocês podem ver. Dessa vez a Eloá tá cuidando... Essa criatura é pesada. É pesada ela. Muito graças. E o Eloá vai tá cuidando de um bebê, né, agora, nessa tarde. Vamos lá. Vamos fazer uma comidinha pra ela, né, Issy? Que bagunça é essa, pelo amor de Deus? Olha essa bagunça aqui, hein? Ela é muito pequenininha. Não é pra ficar aí, hein? É. Ai, meu Deus do céu. O que a Eloá tá inventando? Tá bom. A Eloá é muito pequenininha. Eu acho que dá certo. Eu vou colocar com essa menina no colo. Então, vamos botar ela aqui. Vamos tirar essa bola. Não sei por que essas bolas estão aqui, né? Senão, vem só da Sara, eu acho. Ah, agora que deu Certo Já vem lá com a outra Criancinha Agora Meu Deus Ai, mãe, me ajuda Ai, vem cá Ai Ficou com a mão, gente Pronto, fica aqui, tá? Hã? Aqui Cadê as coisas de cozinha? Deixa eu pegar Vamos aqui Você vai fazer um pouquinho com ela É isso Olha a bagunça Tá aqui, Loló Vou pegar o babaco Vamos lá Aqui tem panelinha Aqui é a comidinha Tá ali, Loló Panelinhas Ó, isso aqui é o pratinho Pra você dar comida a ela Isso aqui, ó É o pratinho Pra você dar comida a ela Ah, tem um babado Ah, tem um babado, olha Depois bota quando fazer a comida Depois bota quando fazer a comida Tem Tem Eu queria ovo Fazer ovo Vê se tem ali A comida A comida que tem ali Aqui só tem doce Tem só tem doce Eu queria fazer ovo Mas eu acho que não está Aqui Ai, Silvio Uma madeira com leite Pra ela Alguém Aqui Achei a parte do ovo Só falta A outra A outra Tá A outra Tá A outra Mas o ovo só está A outra Dá Silvinho Eita, que comida aí Hum Achei Ai, ai Faz coisa mesmo Não é um ovo Não vai estar Não, que aí Vai ter só panelas E as coisas de comida, hein? Tá em outro lugar Tá, não Ali são Doce que é o de livro De estupro Eita, gente Já botou o ovo E ela já come ovo, ela? Uhum Nossa, deixa eu ver Não Mexida 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 É, né? Uhum Entendeu, lá? Como é que você está fazendo? Vai É É Ai, meu Deus É o prato Pratinha Tem que pegar uma colher Tem que fazer outra coisa Você quer o quê? Um frango Eu vi ele, ele acha que frango lá embaixo Ai, ai Franguinho Franguinho também Ela já come Já come Já come Já come 효, vem Hum 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 Hous Hum 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 agora eu te peguei isso aqui para você dar de comer a ela tá babado vamos colocar o babado nela a mãozinha foi muito difícil já chefe de cozinhar eu botei arroz e fechou também foi senta aqui para você dar para ela chegou a hora será que ela vai comer e aí e aí e aí ela tá comendo ela tá gostando do seu papá do almoço que legal e aí então é isso gente depois a gente grava mais a rotina né mas tem mais uma coisa o que que você vai rapidinho vai o que rapidinho então foi isso pessoal essa foi a nossa tarde a tarde de é da ela e luar né cuidando da bebezinha dela né da dúvida e deixa eu mostrar o que eu comprei hoje a nossa pessoa olha o filme ele gira e ele gira e legal ele é um batom ó ó ó gente ó como é legal esse brinquedo ele é um como é espinho ó de batom tá vendo que ela comprou hoje não foi ou não aí eu não consigo ver assim olha aí então é isso dá tchau e beijo tchau beijo beijo e aí